Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e atendendo sempre aos pedidos de vocês, aproveitando esse final de ano, chegadinha de férias, tudo para, mas você não precisa parar. Então uma ideia de treino outdoor, um treino que você pode fazer na rua, na praia, na pracinha, na quadra de esportes da sua cidade, então segue comigo, acompanha os detalhes, não deixa de clicar em gostei, inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, arroba Trindade Oficial e arroba Canal RTF. Vem comigo! Então galera, para esse exercício, ou para esses dois exercícios que eu vou passar para vocês, vocês não precisam de muito espaço e nem de grande estrutura, vocês precisam de 10 metros lineares, você pode marcar com giz, marcar com seu chinelo havaiana, marcar com tênis, no caso aqui a gente pegou o equipamento de filmagem de Felipe e marcou a cada 4 metros, um, um, dois, três, quatro, mais ou menos o que eu imagino que seja 4 metros, joguei para os dois lados. E o que eu vou fazer? Vamos contar de ponto 2, ponto 3 e ponto 1 aqui na minha esquerda. 1, 2 e 3. Eu vou fazer agachamento em cada ponto com deslocamento lateral nesse primeiro exercício. Então quando eu for deslocar, eu não vou cruzar as pernas em momento algum, ou seja, vou fazer o passinho de caranguejo para o lado aqui, mas sem cruzar as pernas, sem fechar demais. Deslocando lateralmente, quando eu chegar em cada um dos pontos, eu vou agachar, olhando para cima, para me manter a postura. Toquei o chão, levanto, desloco lateralmente. Então como é que vai ser? Vou começar a partir do 1 para ficar fácil. Vai ser número 1, número 2. Volto para o 1, passo direto lá para o 3. Para o 3, eu venho até o 2, volto para o 3. De lá eu passo direto. Vai ser uma coisa dessa tipo, ponta, meio, ponta, ponta. Vou começar a fazer aqui. 3 minutos falando, será Felipe? Vou agachar 3 minutos? Então tá, vou fazer os 3 minutos, se não eu começo a marcar entre o relógio, que se não eu não vou aguentar mesmo. Comecei lá do ponto 1. Agachei no centro. Agachei no 1. Desloco direto até o ponto 3. Agachei. Centro. 3. Passo reto. 1. 2. 1. 1. 3. 2. 3. 1. 2. 1. 3. 2. 3. 1. Um, dois, um, três, dois, três, um, dois, um, três, dois, três. Um, falta muito? Ah, I don't do c***. I am prepared to eat right to a bite before body or sleep. What? Foto? Foto que pariu? Foto que pariu? Para cá, então galera, vou ficar um pouquinho ofegante, ele não é tão puxado no sentido do cardio-respiratório, mas ele pega bastante a musculatura das pernas. No final eu dei uma coxambrada já, apoiei com o braço, o legal é que você consegue colocar as duas mãos do levante, mas você vai fazer aos pouquinhos. O segundo exercício vai ficar para o próximo vídeo, então fica ligado, acompanhe. Então galera, muita gente se pergunta ou tem a dúvida do porquê o exercício, da importância do exercício de fortalecimento das pernas para as lutas. Ah, mas eu treino só boxe, eu não chuto. Galera, toda a projeção, potência, rotação, deslocamento vem das pernas. Então esse deslocamento lateral, além de dar força na sua adução e abdução, para você ficar abrindo e fechando as pernas, para poder fazer o deslocamento, uma coisa que você não faz naturalmente no seu dia a dia, e mais o agachamento, pega bastante quadríceps e você deslocando na ponta do pé, pega a panturrilha também. Então esse é um dos fatores importantes, deslocamento, projeção, velocidade, explosão, força e resistência para os seus movimentos na sua luta. Beleza galera? Espero que vocês fiquem ligados, diz aí o que você acha desse exercício, se você já fez os seus treinos e fique ligado na próxima edição que vai falar sobre o fortalecimento das pernas e do glúteo, com um cara que está precisando de um fortalecimento de glúteo, que fez uma compra da loja Box School e veio aqui retirar em mãos. Fica comigo que é sucesso, bora lá!